Turma, aqui no canal a gente fala muito sobre como criar aplicativos de inteligência artificial. Mas eu quero fazer uma breve pausa para te mostrar não só como criar, mas como tem gente ganhando dinheiro, e não é pouco dinheiro, com isso. Hoje a gente vai conhecer o aplicativo Type in Mind, ou uma interface melhorada para chat GPT. Esse aplicativo é impressionante porque a ideia dele é extremamente simples e ele tem um faturamento de não menos do que 300 mil reais por mês com esse brinquedinho aqui. Então olha só que interessante. Eu já te mostro a plataforma por dentro. Primeiro, eu quero só te mostrar a curta história do fundador, que é o Tony Jean. Isso aqui é um artigo dentro do Indie Hackers, que é uma comunidade de criadores independentes de software. Já mostrei algumas vezes aqui no canal. Tony é o fundador de Type in Mind, uma interface melhorada para chat GPT. Em apenas três meses, ele adquiriu 4 mil usuários pagantes e se tornou o produto número um no Product Hunt. O Product Hunt é uma plataforma americana de lançamento de produtos digitais. Então vamos lá. O que você está criando? Type in Mind, uma interface melhorada para o chat GPT. Eu vejo que a experiência de chat no chat GPT era muito limitada. Pô, verdade. Todo mundo que usa a interface padrão do chat GPT sabe disso. Cada dois dias o cara te desloga, não dá para organizar aquelas conversas do lado em pasta, é uma zona. Então, por exemplo, eu não conseguia fazer uma busca nas minhas conversas passadas com o aplicativo. Verdade também. Quando OpenAI soltou a API do chat GPT, que é essa que a gente está o tempo todo brincando aqui no canal, eu tentei ver se eu conseguia criar uma interface melhorada em cima da API para proporcionar uma experiência de chat melhorada. Porque olha só que interessante isso, né, galera? Se a OpenAI tem a interface deles conectada com a API deles, você também pode ter a sua interface conectada com a API deles, entende? Claro. E aí aquele foi quando ele lançou. Eu estava de saco cheio do chat GPT muito lento algumas vezes, ficava me deslogando, e aí eu construí uma nova. Isso foi em 6 de março de 2023, ó. Construí em 10 horas. Eita, coisa boa, hein? Em que momento você decidiu dedicar mais tempo ao aplicativo Type in Mind do que voltar para o seu emprego? Aliás, eu já havia saído do meu emprego há dois anos, já tinha começado a construir aplicativos como um criador independente. Eu já tinha criado vários aplicativos como X-Snapper, Blackmagic, Devil Tools e vários que falharam. Mas quando eu vi muitas vendas vindo do Type in Mind, me motivou a continuar investindo mais tempo nesse aplicativo. Essa é uma postagem de 6 de março, onde ele tinha obtido uma receita de 420 dólares, de forma muito rápida, assim, né, já que ele tinha recém-lançado. Como você validou que existia uma necessidade para o Type in Mind? Cara, eu uso o chat GPT quase todo dia. Então eu percebi que eu precisava de uma interface melhorada, uma experiência de chat melhor. Eu escolhi criar uma primeira versão do aplicativo no final de semana para o meu uso próprio. Eu não tinha certeza se outros tinham o mesmo problema que eu. Isso é o que o pessoal geralmente chama de scratch your own it, né? Ou seja, coce a sua própria coceira. Resolva o seu próprio problema, que muito provavelmente vai ser o problema de outras pessoas também. Eu acho que eu não... acabei não validando nada. Eu só criei algo que eu precisava e coloquei um preço nisso. Fantástico. E aí muitos dos meus projetos passados começaram da mesma forma. Mas o Type in Mind se tornou bem-sucedido, porque dessa vez outras pessoas tinham o mesmo problema aqui. Quando que você começou a ver tração? Ah, postei o aplicativo no meu Twitter, logo comecei a receber feedback e comecei a cobrar 9 dólares. Começou a pipocar a venda. Fui melhorando o aplicativo, fui acrescentando mais recursos, aumentei o preço a cada nova atualização. O preço passou de 9 para 19, para 29 e assim vai, galera. Isso eu falo muito. Às vezes a gente fica achando que existe uma fórmula secreta mágica para obter o preço perfeito do seu produto. Galera, isso não existe. Você nunca, jamais, em nenhum cenário vai chegar no preço perfeito. Você vai lançar com o valor que você acha. Cara, menos que isso também para mim não vale a pena. Lançou. Deu bom? Vai aumentando, galera. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até começar a sentir resistência. As vendas continuaram fortes, mesmo com o preço subindo. É isso aí. Esse é o teste que você faz. Assim que eu alcancei 10 mil dólares em faturamento com o aplicativo, muito mais do que eu esperava, eu sabia que poderia virar algo grande. Hoje o preço é 79 dólares pela licença premium. Como é que você fez o marketing do Type in Mind? No Twitter. Tem audiência no Twitter, cara. Ou seja, ele não fez marketing. Type in Mind fosse o primeiro projeto de inteligência artificial bem-sucedido? Não. Já tive cinco ou seis. Só três deles foram finalizados. Emoji AI, Ask Command e o Type in Mind. Emoji AI sugere emojis para você. Não tenho nem vontade de testar isso, para ser sincero. Ask Command. Ele te lembra sobre comandos que você esqueceu. Ou seja, você fala o que você quer fazer, ele te gera um comando que é para você usar em alguma interface aqui. Então concordo. Realmente não era uma dor muito presente, né? Entre os três, somente o Type in Mind fez uma receita significativa e os outros dois falharam. Como o Type in Mind está indo atualmente? Agora ele já está com mais de 4 mil usuários pagantes. Estou trabalhando em mais uma nova branch, assim, mais uma nova quebra do aplicativo, que vai ser o custom deployment, ou seja, soltar o aplicativo de forma personalizada. Isso aqui já está em 3.500 dólares de receita mensal e crescendo. E aí, galera, essa é a interface do Type in Mind. Então o que tem aqui, ó, de recursos no Type in Mind, que é diferente do chat EPT, da interface tradicional do chat EPT? Sem login repetitivo, porque realmente ele te desloga em cada dois dias, é um saco isso. Coisinha boba, né? Só isso não justificaria o pagamento, mas isso é um dos recursos. Biblioteca de prompts. Então você tem aqui uma biblioteca, ó, com vários prompts já prontos. 161 prompts e outros que você mesmo pode criar aqui. E você sabe que eu já tenho usado isso, né? Não no Type in Mind, num outro que eu uso lá no, chama AIPRM, que eu já mostrei em vários outros vídeos, hein? Eu hoje tenho meus próprios prompts para me ajudar a fazer algumas tarefas repetitivas. Então isso aqui, à medida que você começa a se tornar um usuário mesmo de inteligência artificial, fazer os seus próprios prompts é algo importante. Integração com a internet, galera, que problemaço que resolve. Porque o chat EPT não integra com a internet, né? Ele não conecta. Essa é a grande diferença, inclusive, do Bing, por exemplo, para o GPT. O Bing é conectado com a internet. Só que o Bing é burro que dói, né? Não me dá uma resposta decente. O chat EPT tem boas respostas, mas não conecta. O Type in Mind permite que ele procure na internet. Não é uma despesa mensal, então é vitalício aqui. Não concordo muito com isso, mas quem sou eu para dizer que o cara está fazendo errado, né? Permite ter pastas e busca e exportação das conversas aqui do lado. Está vendo? Eu consigo criar uma pasta, né? Text to speech, ou seja, eu consigo transformar o texto em áudio. E pode ver aqui embaixo que também consegue transformar o áudio em texto, ou seja, eu consigo digitar o meu prompt aqui por meio de áudio. Use a sua própria chave de API e alguns outros recursos que você pode até ver aqui, como, por exemplo, eu posso escolher o modelo do GPT. Posso escolher aqui o personagem, se eu não me engano. Aqui a instrução inicial. Posso personalizar várias coisas, inclusive a temperatura, que você sabe que é o quão apurado ele vai dar as respostas, né? Ele tem a própria biblioteca de plugins aqui do Type in Mind. Selecionar personagens, por exemplo, um nutricionista, um personal trainer, um assistente financeiro, um guia de viagens. Posso interagir com documentos, então posso subir um PDF ou um texto aqui, e extrair texto desses documentos. E aí, como é que funciona na prática, né, galera? Eu clico aqui em inserir chave de API, pego a minha chave de API, salvo. E aí, com a minha chave de API inserida aqui, consigo fazer qualquer pergunta. Então, por exemplo, se eu selecionar um nutricionista aqui e perguntar quantas calorias tem uma paçoca? Aí ele me responde que uma paçoca tradicional tem 20 gramas, tem calorias, etc, etc e tal. Então, essa é a interface melhorada do chat GPT que ele me dá. Dentre, galera, vários outros recursos, que inclusive eles listam aqui, ó, em lista dos recursos, ou feature list. Então, aqui você já consegue bater o olho e ver tudo o que eles fazem, diferente da interface padrão do chat GPT, né? Olha o tanto de coisa que o cara já foi criando nesses últimos três meses aqui. Tá, e quanto é a receita do Type in Mind? Ou seja, quanto ele faz hoje? Ele tem três planos, né? 39, 59, 79. Vou botar que a maioria das pessoas devem comprar aqui uns 49 dólares, deve ser a média, um pouquinho menos que esse extended. Vezes 4 mil usuários, 196 mil dólares. Vitalício, né, galera? One time, ou seja, não é mensal. Vezes 5, são 980 mil reais. Divide isso por três meses, 326 mil reais por mês, galera. É isso que ele está fazendo hoje em vendas do software Type in Mind. E o custo dele é quase nulo, né? Porque a pessoa usa a própria chave de API dele. Então, não é ele que tem que gastar com a inteligência artificial, né? Genial. E talvez um dos recursos mais bacanas que ele tem é isso aqui, ó. Que é o self-host e usar o próprio branding. Então, na verdade, o que acontece? Você pode hospedar a sua própria instância do Type in Mind e ter o seu próprio branding, a sua própria empresa, no seu próprio domínio. Então, é como se fosse a sua própria interface da sua própria empresa, da sua própria equipe, com a sua identidade visual. Ele te cede toda essa interface, toda essa tecnologia para você simplesmente botar a sua marca e usar. Então, galera, percebe o tanto de oportunidades que isso aqui abre? O que eu poderia fazer com isso, por exemplo? Olha só, horizonte de oportunidades que uma ferramenta dessa aqui nos proporciona se você está aberto a ter ideias. Primeira coisa, que se você fizer exatamente a mesma coisa que ele faz, só que em português... Galera, quantas vezes eu já falei isso aqui no canal, né? Olha o tanto de oportunidades que existem só pelo fato de que 95% dos brasileiros não falam inglês. Só 5% dos brasileiros falam inglês, galera. Então, se você cria esse mesmo sistema, essa mesma interface, essa mesma proposta e parte dali depois, ouvindo o feedback dos teus usuários, colocando os teus recursos, só isso em português já teria um potencial gigantesco com 200 milhões de pessoas aqui no Brasil e mais Portugal e mais alguns países que falam português, né? Mas, melhor ainda, é não só fazer igual. É nichar, galera. Então, olha o que você pode fazer para nichar. Você pode pegar essa ideia, essa interface e embalar com uma proposta de vendas muito mais clara. Como, por exemplo, você pode oferecer para treinamento corporativo em empresas médias e grandes e soltar um marketing mais ou menos assim, ó. Quer ter uma central de onboarding e educação corporativa para novos colaboradores com inteligência artificial? Baita proposta massa, galera. Altíssimo ticket que você poderia cobrar aqui só de empresas grandes. Ou você poderia oferecer isso aqui, galera, como central de ajuda para SaaS e micro SaaS. Imagina usar mais ou menos o seguinte marketing. Quer ter uma central de ajuda automatizada para seus clientes? Porque, galera, para para pensar, por exemplo, no público do micro SaaS. A ideia dos criadores de micro SaaS hoje é que eles não querem ter uma estrutura encheada, não querem ter uma equipe grande, gente de suporte. Então, se você consegue oferecer uma opção que permita ele automatizar o suporte dentro da base de conhecimento que ele fornece para a interface da inteligência artificial, cara, isso aqui é muito valioso. Nem que seja como um pré-onboarding para verificar se a pessoa realmente precisa falar com o ser humano, entendeu? Ou você pode oferecer para um dos grandes mercados que existem hoje no Brasil, que é para os infoprodutores. Quer ter uma inteligência artificial própria em seu curso que responde as dúvidas dos seus alunos, por exemplo. Aí você sobe a tua base de conhecimento para essa interface aqui e cria a tua própria central de ajuda no teu próprio domínio. Você percebe que o Type Mind já tem tudo isso? Imagina se tivesse uma ferramenta brasileira com esses mesmos recursos, galera. E eu te falo, porque eu tenho tanto SaaS, ou seja, eu estou desse lado aqui e eu estou desse lado do infoprodutor também. Então, eu te falo, são ferramentas muito valiosas. Olha só, para para pensar na minha dor, tá? Eu tenho uma equipe de suporte aqui na empresa. Eu tenho com eles mais ou menos 250 respostas prontas para diversas dúvidas que foram aparecer no decorrer dos anos e eu fui registrando. Imagina se chega uma ferramenta dessa e fala, cara, só importa... Está no Notion a minha base de perguntas e respostas. Renato, clica aqui para importar direto do Notion as suas perguntas e respostas para cá. Com base nisso, eu vou criar uma interface própria com a tua marca, Comunidade Sem Codar, onde as pessoas podem ir lá e interagir com essa base de conhecimento para obter respostas. Imagina se eu consigo comprovar que isso daria certo e que as respostas são de alta qualidade. Galera, está fechado. Não importa o quanto ele cobrasse, eu assinaria, você entende? E tem muita gente hoje no Brasil que está exatamente na mesma condição. Assinaria fácil. Então, olha quantas oportunidades aparecem quando você abre a mente. Então, se você quiser conhecer a typingmind.com, dá uma brincada lá para você conhecer melhor a sua interface e espero que tenha te ajudado a dar uma inspirada aí nas tuas novas ideias. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Um abraço, nos vemos semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho